Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Atos Toluresin, Agustinio Da Costa, GMN